E aí galera que é o Cojão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox Dicas de Agora Agora a gente vai te dar uma dica aí toda terça-feira que sai as novidades da Live Gold Então vamos pôr um outro nome aí né, acho que um TudoXbox Live aí né, vamos lá que fica mais legal E vamos lá as promoções para o Xbox One dessa semana do dia 15 ao dia 21 do 3 de 2016 O primeiro jogo para o Xbox One aí é o Rocksmith 2014 aí por uma bagateira aí de 48,84 centavos Isso aí, o jogo lançado em 2014 aí com um valorzinho aí de quase 60% de desconto para os assinantes da Live Gold E o Assassin's Creed Black Friday aí chega aí a R$39,60 Isso mesmo, R$39,60 Depois temos aí Assassin's Creed Unity chegando a R$59,60 Isso mesmo galera, R$59,60 No Assassin's Creed Unity Depois ainda vimos aí na Assassin's Creed Syndicate aí chegando a 40% de desconto saindo por R$119,40 E depois vemos o Assassin's Creed Unity E depois vemos o Assassin's Creed Syndicate Gold Edition A versão aí Gold Edition por R$155,40 De 30 a 40% de desconto para esse Syndicate Depois temos aí Batman Arkham Knight aí saindo por R$108 40% de desconto aí na Live Gold E depois temos também a versão Premium Edit aí por R$168,00 Também 40% de desconto Depois aí temos Beyond West por R$12,50 Metade do preço R$50,00 aí Um joguinho aí bem divertido aí Para quem quer uns troféus rápido e fácil aí Depois aí temos a expansão de Destiny aí The King aí por R$74,25 É uma DLC Depois temos aí The King Edição de Colecionador Edit Que é o jogo mais DLC por R$179,40 Depois temos aí o The King Edição Rendire por R$137,40 Que é o jogo mais DLC Que sai mais barato do que o Collection Edition, tá galera? E depois aí uma promoção bem boa aí Para quem curte Killer Stink E para quem é fã da série Killer Stink aí A segunda temporada aí tá por R$26,07 67% de desconto aí na edição de todos os personagens da segunda temporada E ainda continuando os descontos aí E ainda continuando os descontos aí Temos o Lego Batman 3 aí por R$113,40 40% de desconto no valor dele Assim na minha opinião aí tem o... Também tá tendo aí o Deluxe Edition dele Por R$131,40 Que não compensa Porque as DLC dele é muito ruim do Batman 3 Então compensa pegar mais só o Batman 3 mesmo E daí depois temos aí High Man Legend por R$50 Sai nas 50% de desconto O jogo custa R$100 na Rive Gold aí E depois temos aí o Temble Um joguinho do Elefante muito divertido Eu tenho um jogo que faz tempo e realmente é muito divertido Vale a pena aí a R$11,60 Saindo 60% de desconto na Rive Gold Depois temos aí Toy Souls aí Por R$19,43 o jogo E temos a versão dele aí Fama Edition aí Saindo é R$39,43 O jogo mais algumas DLCs Depois aí temos aí também o Trifusion aí É um joguinho de... Um jogo aí de moto aí Bem legal aí também Bem divertido Pra jogar com seus amigos Aí saindo R$22,50 E a versão Maxime Edition aí Por R$39,50 Depois temos a... Depois aí temos Habibs Invasion aí Gold Edition aí Saindo é R$32,35 Esse jogo eu não cheguei a jogar Ainda tô pensando se eu pego ele ou não Então fica aí a dica aí Habibs Invasion Gold Edition E depois ainda temos aí Zumbi O jogo que chegou a pouco tempo aí Pra plataforma A R$19,50 Esse eu acabei de pegar e vou fazer um vídeo sobre ele E aí Mais um joguinho aí Vindo aí Ard Armands Aí pra quem não conhece Aquele joguinho da minhoca aí Com muitas armas Saindo por R$12,25 Um joguinho Muito divertido E é o que tem mais desconto Chegando a 75% de desconto E pra quem gosta de usar a live americana Aí tem Host Bro Farm It aí Por R$20 50% de desconto Ele tá custando R$40 Na live americana E pros jogadores aí Do Xbox 360 aí Temer Industry Aí saindo por R$32,25 O jogo aí Sai 75% de desconto aí E mais a expansão aí Do jogo O Session Pass Por R$7,50 Então vale muito a pena aí Quem tem o R$360 Pegar Já completo O jogo Mais o Session Pack E depois também temos O Destiny aí A DLC Do R$360 Por R$74,25 Saindo 25% de desconto Depois também temos A edição Colecionador aí Por R$179,40 E a edição Legendary Que compensa mais R$137,40 Depois também temos aí Monster Jam Por R$14,50 Sai aí 50% de desconto Neste jogo E Temos Batman Arkham Origins Aí a versão Deluxe Edition Saindo por R$9,75 R$9,75 E Batman Arkham City Por também R$9,75 E pra quem quer Expansão completa O Session Pack Que é saindo A R$10,00 Do jogo Batman Arkham City E na live americana Para o R$360,00 Aí temos O Protetip 2 Por R$29,99 Por R$29,99 Dólares Em dólares É só pra versão USA Beleza? E também temos Mortal Kombat vs DC Universe Por R$4,99 E por R$4,99 De dólar Batman Arkham Asuna E também Por R$4,99 E por último Bold Beer Fram E por R$7,49 De dólar Então Essas são As promoções Da Live Gold Que vai do dia 15 do 3 A dia 21 do 3 E eu espero Que vocês tenham gostado Curtido Se gostou Daquele like Compartilhe o vídeo E se inscreva No canal Que eu estou jogando aqui Tchau Fui